Nos momentos de escuridão procuro um sinal Na beleza das orquídeas encontro o meu ideal Cada flor que desabrocha um novo começo a brilhar No renascimento das pétalas eu me deixo guiar Elas me mostram que a vida sempre pode recomeçar Com suas cores e formas eu aprendo a amar Renascimento em cada flor, orquídeas a brotar No ciclo da vida me ensinam a recomeçar Beleza que cura me faz acreditar Que sempre há esperança basta cultivar Nas manhãs silenciosas vejo a magia surgir Orquídeas me inspiram, me ajudam a sentir Cada detalhe, cada cor, um milagre a se revelar Na delicadeza das flores encontro o meu lugar Elas me mostram que a vida sempre pode recomeçar Com suas cores e formas eu aprendo a amar Renascimento em cada flor, orquídeas a brotar No ciclo da vida me ensinam a recomeçar Beleza que cura me faz acreditar Que sempre há esperança basta cultivar Em cada flor um novo dia, um novo raio de sol Na dança das orquídeas eu me sinto maior Elas são minha luz, meu renascer Com as orquídeas no coração eu posso viver Renascimento em cada flor, orquídeas a brotar No ciclo da vida me ensinam a recomeçar Beleza que cura me faz acreditar Que sempre há esperança basta cultivar Renascimento nas orquídeas Minha força pra seguir No jardim da vida com amor eu vou florir Cada flor uma promessa de que posso renascer Cultivando esperança vou sempre crescer Nos momentos de escuridão procuro um sinal Na beleza das orquídeas encontro o meu ideal Cada flor que desabrocha um novo começo a brilhar No renascimento das pétalas eu me deixo guiar Elas me mostram que a vida